Estávamos nós aqui, estávamos nós aqui, batendo uma resenha, eu nunca tive câimbra na vida, nunca tive câimbra mesmo, aí eu perguntei para o Veloso, ele falou, já beijou de língua, ele falou, não, eu já beijei de língua com a minha mulher, vai no céu da boca, gostou de beijar de língua, namorado com namorado, namorado com namorado, não tem essa, beijar é uma delícia, adoro beijar, estou vendo, estou vendo, estou vendo, muda chegou para mim, Neto, você já trepou e teve câimbra? Eu não falei nada disso não, não falou? Eu não falei nada disso não, você já teve câimbra trepando? Eu fui o exterior, ele está ficando vermelho, pega né Veloso? O exterior às vezes pega, depende, faz muito beat tênis né, beat tênis, tem a música da Aero Meidinha? Aero Meid, ah tem não, só do Corinthians, rima do Corinthians? Os caras são foda velho, deixa eu tocar! É que é música velho! Dia 4, show no Murumbi, esse homem é monstro! Era legal que vocês tirassem o negócio ali para a gente ver as... olha lá, nós somos irmãos de sangue, é o que nós somos aqui! Nossa, lotado, onde foi isso aí, sabe Pescal? Como que Rock in Rio, como é que chama o vocalista? Brutus Dixon? A letra é boa hein, só tem uma frase Você está tirando o sarro? Tá Nossa, ele está tirando o sarro do Iron Man Não, a letra é boa, só tem uma frase Você está tirando o sarro do Iron Man Vou repetir, a letra é boa, só tem uma frase, interprete como o senhor quiser Tocando a guitarra, instrumental Ó, o pessoal que é fã, vem pra cá, vem pra cá Pessoal que é fã, qual que é o Instagram do Canhão? Pode mandar uma guitarra pra ele, é bem grande Pode mandar uma guitarra pra ele que ele vai... A baqueta vocês mandam pro Souza, das aburras Esse aí ó, Rogério Assis, arroba Rogério Assis Canhão Mas é um pipoqueiro mesmo né? Toda hora ele joga o responsável desse Pra mim Sabe o que ele é? Sabe aquele jogador reserva? Uhum Que nunca entra, e quando entra pipoca, caga na calça E que aí entra e caga o jogo no outro dia O cara nem aparece pra treinar que tá com gripe É ele que falou pra você Dico, faz 20 anos e faz assim mais de mim Não, você está falando isso Dico, você me pucou pra ele O senhor está sendo injusto O senhor está sendo injusto Não aponte os dedos para ele Como diz aquele amigo, a sorte que você não está ao meu alcance Ah, você falar do Iron Man, você está de brincadeira Não, 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 eu estou falando Ok, quem gosta, gosta, está tudo bem Quem não gosta, não gosta Agora a letra só tem uma frase O cara ficou cinco minutinhos falando o mesmo Então toca a guitarra Você não sabe que vai ser de si, né? Kiss Claro, Kiss Queen Nossa Metallica, você não sabe Nossa É, legal Claro que eu sei quem sabe É, eu sei Não gosto, mas Você não gosta, mas você tem que respeitar É óbvio, eu estou respeitando É o seguinte Toca de novo Ele gosta do cabelo do Chororó É Falar em cabelo, fala com você, de cabelo Falar de cabelo com você Essa música é boa, hein? Essa eu gosto Tchau 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 O que é isso?